Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma Páscoa abençoada. Hoje, segunda-feira, é feriado. Dia lindo, perfeito para fazer um passeio. E eu quero convidar você para conhecer o Jardino de Bóboli. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento aqui do canal. Se você não é inscrito, peço que se inscreva e compartilhe com seus contatos no WhatsApp, Facebook, onde você quiser. Vamos dar uma volta aqui, um rolezinho no centro de Floresta. Vou mostrar aqui algumas coisas a vocês. Menino que tem de turista. Por aqui, ele está lotado. Hoje eu vim sozinha. Meu marido me deixou aqui próximo e estou indo lá a pé. É complicado dirigir por aqui, sabe? Eu achei até bom fazer essa caminhada, porque eu posso mostrar a vocês a movimentação dos turistas e o caminho até lá. Olha, esse monumento aí é uma homenagem a Giuseppe Garibaldi e os seus soldados que morreram para libertar a Itália. Essa praça se chama Mentana. Fica aqui, do lado do Rio Arno. Ah, pessoal, olha só. Se você ainda não correu e ainda está aqui comigo, deixa escrito o nome da cidade de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Então, vamos interagir. Eu faço questão de responder no seu comentário. Olha o pontivec ali, pessoal. E em cima dele tem o corredor de Vassari, ou corredor e vassariano. Olha, ele é enorme esse corredor. Quem assistiu um vídeo meu sabe, eu falei sobre ele. Ele era utilizado pela família Médici para ir do Palácio Pite ao Palácio Vecchio. Eles utilizaram essa passagem fazendo essa ligação. E até hoje ela existe, né? Passa por cima do pontivec, ele passa praticamente por dentro de uma igreja e ele passa por dentro também de algumas residências. Essa é a igreja Santa Felicità, onde passa o corredor. E esse agora nós estamos no Palácio Pite. Ele foi a residência também dessa família riquíssima de Florença. Nesse, por trás, tem o Jardino di Bóboli. É um jardim gigantesco. E eu vim exatamente para mostrar a vocês ele. Essa é a fachada do Palácio. E nessa praça aí, onde você está vendo em frente ao Palácio, ficam os turistas, o pessoal caminha muito e deita um pouquinho. Então, eu estou indo agora comprar o bilhete. Tinha uma pequena fila, mas que foi tranquilo. Não esperei muito. Acabei de comprar o meu bilhete para entrar no jardim. Paguei 10 euros. E agora vamos começar o vídeo. Mostrar dentro do Jardim de Bóboli. Pessoal, é o seguinte. Para entrar, eu paguei 10 euros. E a gente passa por aquele local ali, para detector de metais, para ver se tem alguma coisa. E aqui é a entrada do jardim. Vamos dar uma olhada. Esse jardim conta a história de três dinastias que reinaram por aqui e construíram e foram enriquecendo com o tempo esse local, com as obras de arte e tudo mais. Ali tem um bar, cafeteria. Ali tem uma outra entrada. Acho que é por ali que eu vou entrar. Depois eu vejo. E aqui é... Olha como é... Tem esse pátio aqui logo na entrada. E essas estátuas enormes. Vamos dar um olhar. Essa estátua se chama Hércule Areposo. E essa é a belíssima Grota de Mosé. Dentro, isso que você vê branco, é como se fossem crianças tomando banho. E é muito bonita, realmente. Talvez a imagem não permitiu que ficasse uma visão tão boa por causa do reflexo do sol. Mas realmente é muito bonito. Naquele período era moda criar grutas artificiais e enriquecer com obras de arte. Essa outra estátua se chama Hércule Ianteo. Aqui é a entrada para o jardim. Aqui já começa uma subida, viu? Aqui é tudo subida. Esse bloco é muito bonito. Pessoal, olha só. Aqui da primeira, digamos, da primeira subida, a gente já se depara aqui com o Duomo, aquele Palácio Vecchio. A gente tem uma visão, uma vista linda demais do centro histórico e desses monumentos, desses pontos turísticos. E olha, essa é a outra visão interna. Já a gente dentro do jardim, né? Imagina essas famílias que moraram aqui nesse local. Você ter o seu quintalzinho, um jardim enorme como esse, maravilhoso. Se você vier a Florença, vale a pena reservar um tempo e fazer uma visita a esse jardim, porque ele é lindo, é um local muito agradável, bem arborizado, onde você pode relaxar. Gente, é grande demais aqui, viu? Esse jardim, ele é enorme. Ele tem 45 mil metros quadrados, pessoal. Isso é um museu a céu aberto. Ele foi inspiração para muitos jardins reais europeus. As dinastias que reinaram e construíram esse jardim e com o tempo foram enriquecendo com muitas obras de arte foram os Médici, os Lorenas e os Savóis, no período que Florença foi capital da Itália. São mais de um milhão de pessoas por ano que visitam esse lugar. Uma curiosidade, o jardim, ele existia já antes de ser construído o Palazzo Pitti. Esse jardim, ele pertencia a uma família que se chamava Borgolo. Não sei se eu pronunciei certo. E aí depois foi comprada por uma Luca Pitti e daí ele construiu o Palácio. Então, primeiro veio o jardim e depois o Palácio. Essa fonte é chamada de Fontana del Forcone. É netuno com tridente, como se estivesse pescando. Interessante é que essa fonte, ela já, ela antes era em outro local do jardim. Lá embaixo, em outros locais, eles no final, eles mudaram de posição e botaram ali. O negócio aqui é muito grande, viu? Se vier, tem que vir com calma. E é também muito cansativo. É alto. Mas vale a pena. Tem muitas pessoas aqui. São milhares de pessoas que vêm todos os anos. Pra você chegar aqui em cima, meu filho, você cansa. Só que você tem a sua recompensa. Que é poder ver essa paisagem, poder relaxar nessa grama. O pessoal chega tão cansado que se deitam ali, tiram um cochilo pra depois seguir. E aqui é já uma parte mais alta ainda, né? Como se fosse em vários níveis. Você sobe uma parte e tem a parte plana. Sobe mais um pouco até chegar lá em cima, até o topo. Ai, meu Deus. Nós chegamos agora na parte mais alta. Que tem uma vista maravilhosa. se você sobreviver. E aí o pessoal joga as moedinhas. Ó, tem um bocado de moeda no fundo. Não sei se vocês conseguem ver. Esse prédio grande é um museu da... Se eu não me engano, é porcelana. Eu já entrei nele uma vez. Mas tá fechado hoje. Tchau, tchau. Se inscreva. Gente, eu não tenho palavras, porque o local aqui é muito bonito. Se você venha conhecer com muita calma, traga água e que você possa desfrutar desse local aqui nos mínimos detalhes. Aqui, para onde você olha, é paisagem lindíssima. Dos dois lados, de todos os lados, você tem a visão da cidade, porque a gente está em um ponto muito alto. Então, dá para você ter uma visão muito bonita das montanhas, com centro histórico, muito, muito bonito mesmo. Vale a pena, viu? Você sobe um monte de degraus, mas a paisagem, até porque você depois pode ficar aqui descansar, pode... Não tem pressa, né? Você faz um passeio tranquilo. Só que não dá para trazer pessoas, assim, ancião, pessoas que têm algum tipo de problema de locomoção, porque é tudo degrau, degrau e degrau. Você que está me acompanhando até agora, já deixa o seu like, pessoal. Lembra e deixa o teu like para ajudar aqui no canal, para ajudar a fazer com que esse canal possa ver mais visibilidade, que possa alcançar mais pessoas. Eu procuro fazer o melhor, procuro sempre mostrar coisas diferentes para vocês. Logicamente, estou aprendendo. Então, assim, eu procuro trazer informações e dar sempre o meu melhor. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Quando vocês compartilham, vocês deixam um comentário, um like, um gostei aí, se inscrevendo no canal. Isso aí vai fazer com que o canal, ele tenha mais relevância. E o YouTube, ele vai enviar para mais pessoas como sugestão. Então, vocês estarão, dessa maneira, me ajudando que o meu trabalho não seja em vão. Porque eu estou dedicando muito mesmo do meu tempo a criar esses vídeos para que eu possa, né, levar para vocês algo um pouquinho aqui da Itália, da minha vida e do dia a dia, assim, das curiosidades. Então, se vocês ajudarem nesse sentido, compartilhando, dando like, se inscrevendo, isso vai ter uma grandíssima relevância aqui para o canal. Tchau. 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 montanhas também todo a paisagem linda mas vale a pena fazer esse passeio é cansativo assim é muito a ladeira porque é bem alto aqui mas vale a pena você vir devagarinho sem pressa trazer água descansar na grama que deitar um pouco ficar conversando assim vale a pena fazer realmente esse passeio muito bom mesmo aí também aqui e tem um segundo celular você pode acessar o mapa que mostra os locais então você pode ver ao mesmo tempo e ver as informações sobre as obras sobre cada é os monumentos que tem aqui a história do local e é muito interessante essa aqui é uma outra gruta no jardim eu acho que essa é a terceira se não me engano imagina você morar numa casinha dessa aí com a vista tremenda para o jardim apartamento zinho não sei que deve ser dos funcionários sei lá olha que interessante essa gruta são grutas artificiais é que eles construíram dentro do jardim vamos ver essa o que é que tem a imagem não dá para ver tanto bem mas ela é muito bonita também olha só aquela outra estátua ali toda solitária se chama jove seduto é uma outra estátua entre tantas que já existem né que tem aí pra decorar né pra decorar o jardim então tem essa estátua mais uma para coleção e agora eu tô me dirigindo para saída mas que tem ainda muitas coisas para ver bonita só nesse espaço aqui e nós podemos ver ainda outras outras obras e eu tenho outra coisa interessante que eu quero mostrar a vocês olha só esse é o corredor vassariano corredor de vassari lembra que eu falei no início aquele corredor que une o palazzo pit ao palazzo vecchio olha só aqui é onde ele vem ligando ao palazzo ele vem lá do palazzo vecchio atravessando aquele caminho que eu mostrei a você até o palazzo pit e essa é uma outra grota gruta né em português essa se chama grota de bom talento essa é muito linda a maior de todas realmente é uma obra de arte agora eu vou me aproximar e vamos dar uma olhadinha por dentro a gente vê aí ao lado que tá tendo serviços eu acho que é porque eles vão ativar o corredor de vassari como eu falei num vídeo anterior que eles estão querendo abrir para o público olha só dentro como é bonita esse essa essa gruta lembrando que é feita artificialmente e observe que tem obras de arte e eles fizeram como se fossem estalactites e estalagmites formando personagens animais pessoas realmente é uma coisa muito linda mesmo em pensar que isso aí existe há muitos anos ela foi realizada entre 1583 e 1593 a pedido de Francesco de Médici essa grota ela tem além dessa parte bem espaçosa ela tem na parte interna um outro espaço menor onde ali se encontram também obras de arte realmente é bem diferente olha só procurei aproximar ao máximo para mostrar um pouco da parte interna dela e ver se a gente consegue ver maiores detalhes realmente é incrível esse trabalho e essa fontana fontana del baquino ou fontanela del nano morgante é a imagem de um anão em cima de uma tartaruga essa pessoa ela existiu realmente e ela foi homenageada com essa estátua ela fica já bem aqui na saída do jardim encostada a parede do corredor de Vassari e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 De acordo com a culpa, vinha carimbado a letra da palavra e poderia ser feito em partes diferentes do corpo, como peito, rosto ou lábios. Esses instrumentos se chamam pata de gato ou solético espanholo. Solético significa uma carícia leve. Olha só a ironia. Essas pontas grandes, quase como os dedos de uma mão, eram usadas para dilacerar qualquer parte do corpo, seja rosto, abdômen, costas, entre outros que nem quero dizer aqui. Música Esses são uma camisa, uma sandália e um capacete de ferro. O que vocês acham que eles fazem com essas roupas aí para fazer a tortura? Vou explicar agora. Eles colocam no fogo para ficar incandescentes. Quando está super quente, eles colocam na pessoa, na cabeça, faz calçar esses sandálios ou vestir a camisa. Se o acusado apresentasse lesões, a juria o declarava culpado, pois, diziam, que se Deus quisesse demonstrar a sua inocência, poderia ter salvado o corpo e não teria feridas. Olha o nível de crueldade e ignorância. Música Muitas das pessoas mortas, de maneira tão cruel, eram cristãos, que foram perseguidos pelo Império Romano e sofreram as mais terríveis condenações. Música 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 Dá para ter uma ideia do sofrimento dessas pessoas. Eu confesso, eu confesso que me senti incomodada e um pouco angustiada também. Em imaginar como ser humano pode ser cruel e sentir prazer em fazer tanto mal ao seu semelhante. Incuráveis jogadores de carta ou dados ou fumantes sem a devida licença eram levados pelas estradas da cidade com esses colares com símbolos das suas transgressões. Deviam ficar com eles por dias. Muitas dessas máscaras eram munidas de objetos que feriam ou mutilavam a língua. Geralmente mulheres expostas em praça pública sujeitas a todo tipo de agressão da população até mesmo a morte. Essa cadeira era usada para fazer mergulhar nas águas geladas do rio mulheres fofoqueiras e mercantes trambiqueiros. Agora imagina se essa punição existisse ainda hoje. Esse é o violino reservado principalmente a mulheres briguentas, hoje dizemos barraqueiras. Tem o exemplo na foto. O pescoço vai no buraco maior e os pulsos nos menores. Ficavam por dias expostas ao público. Música Realmente foi terrível o período medieval. Não existiam limites para a crueldade. Espero que vocês tenham gostado dessas informações pessoal. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar para ajudar aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Música Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui neste canal. Você por acaso deseja conhecer a Itália, mas não sabe por onde começar? Quais são os documentos necessários? Fica aqui comigo que eu vou explicar tudo em detalhes. Música Programar uma viagem para o exterior não é nada fácil. Requer tempo e planejamento, não é mesmo? Mas calma, senta aí tranquilo, pega uma caneta e papel e vai escrevendo que eu vou te dizer passo a passo o que vai ser necessário. Como turista, você pode permanecer até 3 meses na Itália. E existem documentos essenciais que você deve providenciar. Uma coisa boa é que não precisa de visto para entrar na Itália. Para que você possa ingressar na Itália sem ter problemas com a imigração, eu vou dizer todos os documentos necessários. Um deles é o passaporte. E observe que esse passaporte, ele tem uma validade que possa assegurar a sua ida e vinda sem que ele vença nesse prazo. Então esteja muito atento ao período de expiração do passaporte. Você vai precisar também já ter as reservas do hotel onde você for ficar. Ou uma carta convite assinada por um cidadão italiano ou uma pessoa residente na Itália. Uma outra coisa muito importante é o seguro médico internacional. Esse seguro pode ser adquirido juntamente com as passagens aéreas. E podem ser também inseridos na proteção para as bagagens. Isso é uma coisa muito importante. E você ficará muito mais tranquilo para o caso de eventuais acontecimentos que nunca se sabe. Outra coisa que eles podem pedir são os recursos financeiros que possam garantir a sua estadia naquele período que você vai estar ali. Então, eles calculam mais ou menos como 60 euros por dia. Então você tem que fazer um cálculo e dependendo de quantos dias você estará ali, você deve apresentar. Eles podem pedir em dinheiro... Você pode apresentar em dinheiro vivo, em extratos bancários, cartas de crédito internacionais. Então você tem essas opções para apresentar ali no momento que for pedido. Uma coisa muito importante que eu não falei, mas me parece óbvio. Mas eu vou dizer é que quando comprar a passagem tem que ser ida e volta. Já apresentar o retorno também da passagem porque eles vão querer ver a data de retorno. Agora olha só, a partir de novembro deste ano de 2023, quem viajar para a Europa vai precisar de uma autorização eletrônica para a viagem chamada ETIAS. Elas servem para proteger e reforçar as suas fronteiras contra possíveis riscos e ameaças. Depois que você conseguir a autorização, ela vai durar 3 anos ou até que vença o seu passaporte. Vai valer o que acontecer primeiro. Esse sistema que emite essa autorização, ela será disponível online. E para fazer esse requerimento, vai ser necessário um passaporte válido, um e-mail e uma carta de crédito ou débito para pagar o cadastro. Que eu vi em alguns sites, alguns dizem 7 euros, outros dizem 10. Então vai ficar nessa faixa, eu não soube dizer bem qual o valor, porque não era seguro. Uma dica muito importante é imprimir todos os documentos, organizá-los direito de maneira que quando for necessário vocês possam apresentá-los sem dificuldade, para que não bata uma ansiedade, um nervosismo e depois vocês acabam se estressando ou tendo algum problema. Tenha muito cuidado, coloque na bagagem que vai de mão, muita atenção para não perder ou não serem roubados, ok? Isso é muito importante. Quando eu viajo, eu viajo com aquela bolsa com meus documentos como se fosse um tesouro, para que não aconteça nada. Uma coisa importante que você deve observar quando for viajar, agora com essa questão de vírus que está solto pelo mundo, é observar as normas no período da viagem, porque elas mudam. Então você tem que ver quando for viajar, quais serão as exigências daquele momento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se vocês fizerem tudo isso direitinho, vocês vão poder viajar sem nenhum problema. É importante não sotovalutar essas coisas, porque acontece muitas vezes, quando você chega lá na fiscalização, tem pessoas que nem consideram muito. Eu, quando viajo, procuro tudo necessário que eles exigem e eu faço. Muitas vezes, quando eu chego ali, eles nem olham, eles nem pedem, passa batido. Mas é melhor garantir, porque depois tem aqueles outros que exigem tudo. Então, nada melhor do que cumprir com as regras ao pé da letra. Porque o pior é quando você não faz e já sai com aquele nervosismo, pedindo a Deus que não te peçam. Então é melhor você ir correto, de maneira correta, que não haja problema. Porque se pedir, você está tranquilo. E olha só, para ajudar ainda mais, eu estou deixando na descrição todos os links que possam ajudar, falando também sobre essa autorização eletrônica com maiores explicações no caso de dúvida. Porque aqui eu expliquei mais ou menos por alto, porque se fosse falar mais, ficaria um vídeo muito longo. Então, eu estou deixando todos os links, todas as informações de onde eu recolhi e que eu fiz esse vídeo. E não vá embora antes de deixar o like. Deixe um comentário aí e compartilhe também com seus amigos. Assim você vai ajudar no crescimento do canal. E manda para aquela pessoa que está querendo viajar e está querendo um empurrãozinho. De repente ela vai ver aí a documentação, o que é que faz, o que é que necessita. E aí já vai correndo atrás e já vai vendo essa viagem tão desejada. Aproveita e já faz antes de novembro, né, desse ano. Porque se você fizer até antes de novembro, não vai ter que se preocupar com autorização eletrônica. Se fizer em novembro, a partir de novembro, já vai ser uma coisinha a mais para correr atrás. Essa autorização eletrônica. Então, se programa e já começa a preparar as malas e vem embora conhecer a Itália. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá pessoal, se você está planejando uma viagem a Florença, mas tem pouco tempo para explorar a cidade, não se preocupe. Neste vídeo, vamos mostrar o que fazer em dois dias na bela cidade italiana de Florença. Vamos começar? Comece o seu primeiro dia em Florença visitando a Catedral de Santa Maria del Fiore, também conhecida como Duomo de Florença. Suba até a torre para ter uma vista panorâmica da cidade. Em seguida, caminhe até o Batistério de San Giovanni, que possui portas de bronze ricamente decoradas. À tarde, você pode fazer um tour pela Galeria del Liofice, que é um dos museus de arte mais importantes do mundo. Lá, podemos ver obras de mestres italianos, como Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo, entre outros. Depois, vá até Ponte Vecchio, a ponte mais antiga de Florença, onde encontramos muitas joalherias e lojas de souvenirs. Aproveite a noite na Piazza della Signoria, onde é possível jantar em um dos muitos restaurantes da região. Em seguida, vá ao Teatro della Pérgola, que é um dos teatros mais antigos da Europa. Comece o segundo dia em Florença visitando o Palazzo Pitti, que foi a residência dos governantes da Toscana durante séculos. Lá, encontramos muitas obras de arte, incluindo pinturas e esculturas, além de móveis antigos e roupas históricas. Em seguida, vá ao Jardim de Bóboli, que é um dos jardins mais bonitos de Florença. Lá, faça um piquenique e desfrute da visita. À tarde, visite a Basílica de Santa Croce, que é um dos maiores complexos de igrejas franciscanas do mundo. E também é um mausoléu que abriga as tumbas de muitos italianos famosos, como Michelangelo, Galileu e Dante Alighieri. Em seguida, caminhe até a Galeria della Accademia, onde é possível ver a famosa estátua de Davide de Michelangelo. Aproveite a última noite em Florença, em um dos muitos bares e restaurantes na região de Outrarno, do outro lado do rio Arno. Lá, encontrará muitos lugares com boa comida, bebida e música. Bem, pessoal, esses foram os dois dias em Florença, que recomendamos para quem tem pouco tempo para explorar a cidade. Claro, há muito mais para ver e fazer em Florença, então se você tiver mais tempo, aproveite para explorar ainda mais essa cidade incrível. Espero que tenham gostado deste vídeo e que essas dicas possam ter ajudado a planejar a sua viagem a Florença. Até a próxima e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E se essa é a primeira vez que você está chegando por aqui, eu espero que goste e se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia. Pessoal, eu acabei de ver que o canal chegou a mil inscritos. Eu quero agradecer a vocês de todo o coração. Estou muito feliz. Estou aprendendo muito aqui e que a gente possa, cada dia mais, essa família crescer e a gente estar junto aqui. Tá bom? Agradeço a todos de coração. Muito obrigada! Agora, voltando ao tema do assunto de hoje, o que você acha de fazer uma viagem por várias cidades conhecendo cenários incríveis de filmes famosos, como A Vida é Bela, Lua Nova da série O Crepúsculo, Sob o Sol da Toscana, entre outros. Neste vídeo, eu criei um roteiro de viagem de 5 dias pela Toscana, que é uma das regiões mais bonitas da Itália, incluindo vários cenários de filmes fantásticos. Nosso primeiro dia começa pela capital da Toscana, Florença. O filme Inferno, que é uma adaptação do livro de mesmo nome do autor Dan Brown, foi gravado nesta cidade. A trama acompanha o professor Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, em sua busca pelo mapa do inferno. É uma obra inspirada na obra Divina Comédia, de Dante Alighieri. Vamos começar por Palazzo Vecchio e Jardino de Bóboli, onde acontecem algumas das cenas mais emocionantes do filme. A sala de Cinquecento, que é uma das salas do palácio, onde foi palco de uma das cenas mais importantes. Corredor Vassariano. Na cena do filme, durante a perseguição, Langdon lembra que do jardim se entra no corredor Vassariano, que liga o Palazzo Pitti ao Palazzo Vecchio, passando pela galeria de Liofizzi e por cima de Ponte Vecchio. Os dois conseguem acessar o corredor e chegam ao salão de Cinquecento. Também no Batistério, do Duomo de Florença, foi gravada uma cena desse filme. No momento, quando eles entram no Batistério e encontram, dentro da fonte do Batesimal, a Máscara de Dante. Existem outros pontos de Florença onde foram gravados esse filme, mas eu decidi falar somente desses, que são próximos uns dos outros, onde você pode fazer o percurso a pé. No segundo dia, pegue um carro e siga para San Gimignano, onde foi ambientado o filme, que se chama Um Chaco Mussolini, de 1999, de Franco Zeffirelli. Além de cenas onde mostram suas estradas rurais, extensões verdes e áreas montanhosas, também podemos ver lugares na cidade, como Piazza Duomo com sua Igreja de Maria Assunta. E também Piazza delle Erbe e Piazza della Cisterna. Quem aqui não conhece aquela cena emocionante do gladiador voltando para casa? Bem, essas cenas foram filmadas em Valdórtia. É exatamente onde ficam essas cidades, que você fazendo esse percurso, você vai poder contemplar todas aquelas colinas e aquelas campanhas com aquelas plantações. Então você pode saber que naquela região ali foram gravadas essas cenas do filme. De San Gimignano vai até Siena, que é uma cidade medieval famosa pelo seu palio, que ocorre duas vezes ao ano. A praça principal da cidade, Piazza del Campo e algumas ruas apareceram no filme 007, de 2008. A cena de perseguição durante o palio ganhou aplauso de toda a crítica, que a considerou uma das mais bonitas de toda a saga. Essa é uma das imagens durante as gravações no Centro Histórico, na Via de Pantaneto. Aproveite para fazer um passeio e conversar com os habitantes do local. Conheça também outros pontos turísticos, como o Domo de Siena, Palazzo Público e Torre del Mangia, Loggia della Mercanzia, Fonte Branda, Basílica de San Domenico, Fortezza Medicea. No terceiro dia, dirigindo sempre pela belíssima Valdórtia, onde foi gravado o filme Paciente Inglês, Vá até Pienza, uma cidade renascentista famosa pelo seu queijo pegorino e o vilarejo Banho Vignone, conhecidíssima pelas suas águas termais. Aproveite para tirar muitas fotos da paisagem toscana, com suas colinas e ciprestes. No quarto dia, vá até Montepulciano, uma cidade medieval única, muito conhecida pelo seu vinho e paisagens colinares. Lá foi um cenário importante do filme Lua Nova da série Crepúsculo. Originalmente, o filme foi ambientado em Volterra, mas, para uma adaptação cinematográfica, o centro histórico de Montepulciano foi preferido. Os locais usados para as filmagens foram as estradas ao redor de Montepulciano, o templo de San Biagio e as ruas dentro das muralhas da cidade. No último dia, vá até a encantadora cidade de Cortona, que apresentou a cidade no filme Sob o Sol da Toscana, que conta a história de Frances, uma escritora de São Francisco. Ela estava em crise deprimida após uma recente separação, e uma sua amiga lhe deu 10 dias de férias na Toscana, na esperança de animá-la. Eu também queria uma amiga dessa. Na Itália, Frances decide mudar de vida e compra uma vila abandonada, a Vila Bramasole, na cidade de Cortona. A cidade tem uma vista deslumbrante e é um lugar perfeito para desfrutar de um último almoço toscano. Após o almoço, siga até Arezzo, onde foi filmado A Vida é Bela, em 1997, dirigido e interpretado por Roberto Benigni, vencedor do Oscar. Lá você vai encontrar alguns cartazes sinalizando onde foram gravadas algumas cenas. A igreja de São Francesco e Piazza Grande são locais onde foram filmados algumas das cenas mais emocionantes do filme. Deixe aí nos comentários quais desses filmes você já assistiu e se você gostaria de fazer um roteiro de viagens como esse que eu estou sugerindo. Bem pessoal, esse é o nosso roteiro de viagens de 5 dias pela Toscana, incluindo cenários de filmes famosos. Espero que vocês tenham gostado e que este vídeo tenha inspirado vocês a conhecerem a Toscana. Deixem nos comentários quais desses lugares vocês gostariam de visitar primeiro. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e dar o like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu estou num local diferente. Vim aqui num jardim próximo à casa. Olha que lindo esse lugar. Muito lindo com essas florezinhas. A gente está chegando agora, se aproximando da primavera. Por isso está tão lindo, né? Está diminuindo o frio. E eu decidi vir aproveitar esse dia, que aqui já está meio tarde. Porém, eu quis aproveitar o dia para fazer o vídeo aqui com vocês em um lugar diferente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença, o que eu achei a minha experiência aqui na Itália. A diferença de Brasil e Itália. Que coisas eu tenho observado entre comportamento, mulheres, homens, religião, comida. E tudo o que eu tenho observado aqui na minha experiência. E eu vou fazer esse vídeo agora mostrando um pouquinho sobre isso. Olha só, vou começar falando um pouco a diferença de mulheres, as mulheres italianas e as mulheres brasileiras. Quando eu cheguei aqui na Itália, ou seja, antes de eu chegar na Itália, eu tinha aquele medo, né? Eu imaginava, assim, as mulheres eram, assim, bem vaidosas, muito bonitas, se vestiam muito bem. Então eu tinha aquele receio, né? Porque eu sou bem simples. Mas o que é que acontece? Quando eu cheguei, eu vi que a maior parte do pessoal é muito simples também. Não é aquela coisa muito vaidosa, no dia a dia elas são muito simples. Então, assim, eu me adaptei muito bem. Porque não são esse tipo de pessoa com muita vaidade. Agora, assim, eu não... Nas festas, pode ser, com certeza, elas são mais, né? Se maquiam mais. Só que eu digo nos locais onde eu ando. Por exemplo, se eu vou ao shopping, muitas vezes no Brasil mesmo, a mulherada gosta muito de se produzir, até pra sair, assim, no comércio, pra ir numa loja, pra ir num shopping. Aqui, o pessoal é muito simples mesmo. Eles não... A mulherada não é de se produzir pra sair, assim, no dia a dia, pra ir num shopping, pra ir... Elas geralmente vão com calça jeans, um tênis, muito simples, sem nenhuma coisa, né? Comparando com a mulher brasileira, que principalmente, assim, digo, a minha experiência na região, né? Aqui onde eu moro. O que... a minha experiência prática. Então, assim, no Brasil, a mulherada é bem mais vaidosa. Aqui, eu percebi que a mulherada não é muito vaidosa. Outra coisa, com relação ao corpo. Aí, no Brasil, a mulherada, geralmente, as pessoas têm essa... É, como eu posso dizer, essa idolatria com o corpo, né? Aquela de cutuar, né? De malhar muito. Pessoal musculoso, a mulherada fitness, muito corpo bem trabalhado mesmo. Aqui já não é assim. Eles preferem... As mulheres também, são mais naturais. Não tem corpo malhado, apesar de que também gostam de... Tem academias aqui. A gente vê muita gente caminhando, fazendo exercícios pelas ruas. Porém, não tem essa idolatria com o corpo. Não tem essa coisa fitness tão exagerada, né? Porque aí, no Brasil, é uma coisa bem assim... Que a galera gosta mesmo, gosta muito dessa coisa. Então, aqui, a gente não vê muito isso. A mulher é mais natural. Não tem muito exagero sobre isso. Outra coisa. Os cabelos também, eu acho interessante, porque aqui, geralmente, a mulher tem o cabelo liso. E elas usam muito aquela coisa dos cabelos, o cabelo cacheadinho, né? É muito normal elas terem o cabelo liso e fazerem o permanente no cabelo. Fazer o permanente no cabelo. Já no Brasil, é o contrário. A gente alisa o cabelo. E aí, é pra gente ver a diferença, né? Quem tem o cabelo liso, faz o cabelo cacheado. Quem tem o cabelo cacheado, bota o cabelo liso. Então, assim, tem essa diferença aqui também. Eles fazem muito, permanente pra mim. Na época, eu era criança. E tem uma... Eu acho que é uma coisa tão fora de moda no Brasil. Porém, aqui, usam muito. Agora, falando um pouco sobre a comida. Como é a diferença que eu senti quando eu cheguei aqui. No Brasil, a gente, geralmente, gosta de comer tudo misturado, né? Assim. O que é que acontece? Falando agora sobre comida. Aqui na Itália, eles têm o hábito de comer coisas tudo separado. Eles comem o macarrão, só o macarrão no prato. E depois eles comem a carne com a verdura. E eles acham muito estranho quando a gente... O nosso jeito de comer, que botam no prato arroz, feijão, macarrão, carne. Eles acham muito estranho isso. Porque eles comem tudo separado. É uma coisa muito assim. Eles não conseguem entender isso. E é uma coisa que, quando eu faço, meu marido estranha. E quem vê, estranha também. E já eu estranho o jeito deles. Eu estranho eles comerem só um prato de macarrão e depois comer a carne. Então, isso pra mim é já muito estranho. E cada um prova a gente ver a cultura, né? O que pra mim é estranho, pra eles é normal. O que pra eles é normal, pra mim é estranho. Então, só pra gente ver como é. E a gente tem que acabar respeitando os dois lados. Porque cada um tem o seu jeito. Agora, falando um pouquinho sobre a religião. Aqui, na Itália, o que que acontece? A religião que prevalece é a religião católica. Então, aqui nós vimos poucas igrejas evangélicas. Que no Brasil a gente vê uma em cada esquina. Aqui, a gente vê muito dificilmente uma igreja evangélica. E o que que acontece? Eu tenho observado muito também. Tem muitos ateus. Mesmo pessoas que, assim, eu nunca vi um lugar pra ter tanto ateu como aqui na Itália. Pessoas que realmente não acreditam em Deus. É uma frieza também muito grande espiritual. E, assim, coisa que eu nunca vi no Brasil, né? E enquanto no Brasil a gente em cada esquina tem uma igreja, aqui é difícil. Eu lembro que quando eu cheguei, eu falava pra o pessoal que eu era evangélica. Muitas pessoas não entendiam bem o que era evangélico. O que é ser evangélico? O que é uma igreja evangélica? Pra eles era algo bem diferente. Porque eles conheciam mais, assim, testemunho de Jeová. Achavam que eu era o testemunho de Jeová. E eles não entendiam o que era ser evangélico. Uma igreja evangélica. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre... O que é bem diferente aqui são as férias. As férias aqui é no mês de junho. E as escolas começam a fechar nesse período. O que é que acontece? É bem louco. Mas eu acho muito legal. Porque é o período que tá bem quente aqui. Então, as pessoas são mais animadas. Começam a... Quem tem casa na praia, na montanha, vão, viajam, né? Passam aquele período de férias fora. As ruas ficam quase desertas. E fica aquele clima diferente. Porque aqui a maior parte do tempo do ano é mais frio. O verão mesmo, naquele período quente, é bem menor. Então, o que é que acontece? Isso me chamou muitíssima atenção. Porque os comércios fecham. As lojas pequenas fecham. A loja aqui, nossa... Primeiro ano, eu fiquei impressionada. Quando meu marido disse, a gente vai fechar. A gente fechou bem uns 30 dias pras férias. E isso, pra mim, era uma coisa absurda, né? Você ter uma loja fechar há tanto tempo. Eu disse, a gente vai falir agora. Mas não. É uma coisa que acontece todos os anos. Porque quando fecha as escolas pelas férias, então todo mundo vai embora. Vão pra montanha, vão pras praias. As ruas ficam quase desertas. E é um clima tão diferente, assim. É algo muito legal mesmo. Que a gente vê, assim. Que chama atenção. Parece que as pessoas trabalham o ano todo por esse momento. Tá entendendo? E assim, é muito... É legal. Eu acho legal. Porque aí o pessoal vai pra praia. Quem tem casa na praia, como eu já fui alguma vez, em alguns vilagens. E tem aquele clima, sabe? Aquele clima de festa. Aquele clima de alegria, assim. É muito legal mesmo. Sobre a segurança aqui. A sensação. Aqui na Itália, uma das coisas boas aqui. Principalmente, sempre eu falo... Eu me refiro sempre à minha experiência. O local onde eu vivo. Eu moro na Toscana, na cidade de Campo Ibizenso. Então, toda a minha experiência é relacionada ao meu ambiente que eu moro. Não conheço toda a Itália. Então, com relação à segurança, uma das coisas também aqui. Que a gente vê muito grande a diferença entre a Itália e o Brasil. É que aqui a gente tem mais aquela sensação de segurança. A gente pode sair com o celular na mão. Certo. Que a violência aqui tem aumentado muito. Aqui, alguns anos atrás, não aconteciam coisas que hoje acontecem. Às vezes, como já aconteceu de eu estar na loja e uma cliente diz... Só acabaram de roubar uma senhora ali o celular. É algo absurdo. São coisas, assim, realmente que não é comum. Tem aumentado a violência. Tem aumentado essas coisas. Mas ainda não se compara com o Brasil. Graças a Deus. A gente ainda pode andar nas ruas aqui. Lógico, depende. A gente tem que ver o horário. Eu tenho muito cuidado. Não vivo na rua à noite. Não saio à noite. Porém, a gente tem uma sensação muito maior de segurança. Eu estou aqui nessa praça, nesse parque aqui. E tem pessoas aqui. A gente vê, galera, criança, gente brincando. Você não vê, assim... Você se sente tranquilo. Eu estou aqui com o celular, a bolsa. Você fica muito mais tranquilo. Lógico, se você for num local que tem multidões. Se você for no centro de Firenze, você tem que ter cuidado como uma capital. Todos aqueles cuidados que a gente deve ter, bolsa na frente, atenção para os lados. Porque tem aqueles que roubam carteira. Não é muito comum. Lógico, mas se você for sair de cara para cima como se estivesse no mundo da lua, você vai facilitar. Porque toda cidade grande acontece esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter cuidado. Porém, aqui onde eu moro, a gente tem muita segurança. Tem muito mais liberdade de sair. Às vezes eu vejo locais aqui, alguns lugares que eu passo para caminhar. Em lugares muito esquisitos, teoricamente dizendo. Esquisitos porque é escondido. Porque eu penso, meu Deus, se isso fosse no Brasil, tinha um ladrão ali escondido atrás daquela moita. Ou tinha um estuprador escondido ali. E as pessoas caminham e não acontecem nada. Então, assim, é algo também que a gente se sente bem mais tranquilo. É isso, a questão da segurança. A gente poder sair, a gente poder ter algo bom. A gente poder ter um celular bom. E ter aquela tranquilidade maior de que não vão te roubar. Lógico, eu repito. Você tem que ter sempre cuidado. Porque pessoas más, pessoas má-intencionadas, tem em todos os lugares. Aconteceu já de uma menina que trabalhava em casa, ela no mercado. Eu acho que ela apoiou o celular em cima da banca. Quando virou o celular, tinha sumido. Ela fez o celular tocar. E quando ela viu, estava na mão de uma mulher. Ela foi lá e pegou e brigou com a mulher e tal. Então, assim, a gente não pode facilitar. Ela botou o celular em cima da banca da roupa lá e alguém pegou. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, como em todas as coisas, não pode facilitar. Não podemos estar na rua, andando como se estivesse de cara para cima. Se você tiver um local movimentado... Ai, tem um mosquito aqui. Tem um mosquitinho. Se você tiver um local movimentado, você tem que ter sempre cuidado. A regra é a mesma para toda cidade grande, todo local de multidão. Você tem que ter aqueles mesmos cuidados, como se estivesse no Brasil. Então, assim, porém, aqui não se compara, né? Eu aqui sinto bem mais tranquilidade de sair, de sair até chegar mais tarde. Se tiver que chegar, sempre com algumas cautelas. Mas, então, assim, a segurança aqui ainda está... A segurança, não, né? A segurança, não. A segurança. A segurança aqui ainda está boa, né? Está boa. Só que a gente vê que tem aumentado, infelizmente, a violência, né? Aumentado casos de roubos, casos de violência. Infelizmente, eu acho que está aumentando no mundo todo. Porém, a gente, por enquanto, graças a Deus, estamos ainda bastante tranquilos. Agora, uma das coisas aqui que, quando eu cheguei na Itália, o que mais me chamou a atenção, assim... Muitas coisas me chamaram a atenção, porque eu, uma pessoa que vem, que vem, né? Do Nordeste, do interior do Nordeste e tal. Tudo bem, morei 10 anos em Recife, mas Recife, né? É Nordeste, tem... Como o Brasil, né? Tem tanta desorganização, tanta coisa... Insegurança, tanta coisa muito louca, assim, que, né? A gente está sempre naquela... Todo mundo, a gente tem aquele cuidado com o assalto, a sujeira, tudo. Então, quando eu cheguei aqui, muitas coisas me chamaram a atenção. Tudo, principalmente a paisagem. Olha que lindo. Esse jardim aqui, pertinho de casa. Eu vim a pé. E aqui tem muitos desses locais, assim, lindos, que as pessoas podem vir passear, trazer as crianças. Isso aqui no verão, agora hoje foi um dia bom, com sol, porque agora já está meio tarde. Agora são quase 6 horas da noite e tem um monte de criança ali atrás brincando. Isso aqui no verão fica lotado, muito cheio de crianças jogando, brincando, vem aqui para o jardim brincar. E tem muito, muito desses locais, assim. As estradas, você sai... Meu Deus do céu, eu moro aqui há 11 anos e ainda me chamo a atenção pela paisagem. Assim, às vezes a gente viaja, eu digo, meu Deus. A gente sai de casa até o local que a gente tem que ir, de uma cidade para outra, longe. E a gente não vê uma paisagem feia. É tudo lindo, assim, tudo muito bonito, tudo muito organizado também. Algumas cidades são muito bonitas, até aquelas coisas mais antigas, mais velhas. Às vezes as ruínas, assim, caindo, as ruínas ainda são bonitas. As ruínas são bonitas. É uma coisa muito, assim, que eu digo, meu Deus do céu, como é que pode, né? Mas, assim, aqui eu acho, assim, tudo muito lindo. Interessante para eles, é tão normal. Assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, às vezes eu vou trabalhar e eu vejo, assim, aquelas montanhas. Agora, né, que estava o inverno, a gente está saindo agora do inverno. Aqui dificilmente neva. Dificilmente neva aqui nesse local, porque a cidade, ela é cercada por montanhas. Então, ela protege um pouco, a gente sente o frio, mas a neve dificilmente chega aqui na gente. Então, assim, a gente, muitas vezes de manhã, a gente vai, vou trabalhar, durante o dia, lógico. Não é que a neve na montanha vai derreter da manhã para a tarde, né? Então, quando eu vou trabalhar de manhã, assim, que vejo aquelas montanhas com a neve em cima ali, muito lindo. Então, assim, mas para eles é tudo normal. Eu digo, minha gente, vocês devem agradecer a Deus de nascer aqui na Europa, porque, assim, tem muitas vantagens, né? Não é desmerecendo o Brasil. Nosso país é lindo, mas a gente sabe a situação, né? Aqui, quem nasce aqui tem tantas vantagens, né? Eles falam muito da educação, né? Vocês sabem, a gente sempre fala do nosso país, a gente é sempre satisfeito com o que a gente tem. Eles falam muito da educação, eles falam muito da saúde aqui, mas a Toscana, aqui onde eu moro, é um dos locais que a melhor saúde na Itália é a Toscana. Então, né, já tem coisa, já posso dizer que moro num local que tem a saúde, não é ruim. A escola também aqui dá muitas vantagens para as crianças, eles viajam, eles têm muitas experiências boas, assim, eu acho que o ensino aqui, apesar de que tem pais também que falam, Tem um mosquitinho aqui que está atrapalhando? É, tem muita... falam, mas o ensino aqui também, assim, o pessoal tem um bom ensino aqui. Eu vejo que no período de férias, dependendo da idade da criança, eles viajam, eles vão até para outros países, eles fazem muitos passeios, então isso é algo que vai ajudar muito. Uma coisa legal também é a questão que aqui você tem contato com pessoas do mundo todo. Tem muitos estrangeiros, então, assim, se você gosta de conhecer pessoas, culturas, então você aqui tem a possibilidade de conhecer gente de todo mundo. Chinês, árabe, romeno, albanês, tem gente de toda parte do mundo aqui. E, assim, você tem essa... como é que eu posso dizer? Você tem a possibilidade de ter esse contato, se você quiser, você pode fazer amizade, você pode, sei lá, você pode aprender uma outra língua, você pode ter aquele... você tem mais aquele acesso, né? E isso também, por um lado, é uma coisa positiva, a cultura aqui, a troca de culturas, a troca de experiências com outras pessoas, de outros países. Quero aproveitar também para falar sobre a diferença social aqui. A diferença social. A Itália, o que é que acontece? Ela não tem tanta diferença social como o Brasil. Tem pessoas mais pobres, tem pessoas de classe mais alta, porém, aqui, mesmo quem é de classe social mais baixa, elas têm a possibilidade de ter uma vida melhor. A maioria viaja nas férias, né? A maioria tem o seu carro, a maioria... o governo, ele ajuda muito as pessoas de baixa renda. O que é que acontece? As famílias mais pobres, que têm filhos e tudo, eles têm muito assistência... tipo uma assistência social, vamos dizer assim. Como é que no Brasil tem Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo? Aqui tem mais ou menos esse tipo de coisa. São ajudas do governo, né? Que, por exemplo, pessoas... Agora, a pessoa tem que ser bem, 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 bem baixa a renda mesmo. Bem a renda, tipo, anual... Agora eu não lembro, tipo... Eu acho que era, tipo, 10 mil ao ano, 15 mil ao ano. Uma renda muito baixa mesmo. De preferência com filhos. Mas aí o que que acontece? Aqui nas escolas, as crianças, eles têm um horário, assim, que geralmente eles vão de manhã, ficam na escola, almoçam e vão pra casa à tarde. E aí eles almoçam na escola. E o almoço é pago. Os pais pagam, né? Na época... Agora eu não lembro bem, mas chegaram, pagavam, tipo, 4 e pouco, 3 e pouco euros ao dia. Isso, quem tem condições. Quem não tinha condições pagava centavos por mensa, né? Eles falam, a mensa é o almoço, mensa escolar. Então, eles pagavam centavos por dia, por almoço. E já era uma grande diferença, né? Quem pagava 3 e pouco, isso por criança. Quem tem um filho, dois filhos, cada um pagava por cada criança esse valor. E aí quem tem a baixa renda, pagava menos. Em base, se chama aqui, rédito. Rédito. Isso, o que ganha anualmente. Em base à sua renda anual, eles têm benefícios. Então, essas pessoas que têm baixa renda, eles têm ajuda do governo até para comprar casas. Ajudas para... A gente nunca teve essa ajuda. Meu marido, às vezes, ele até... A gente brincava, porque a gente nem tem um nível alto para dizer que, ah, eu tenho tudo, posso fazer isso. Mas também, a gente não tem aquele nível baixíssimo. A gente ficou na pior fase, porque está no meio. Ou seja, não temos direito a ter esses benefícios de quem tem a baixa renda. Mas a gente não tem a vida e os benefícios de quem tem grana, né? Quem tem muito dinheiro, quem tem... A gente ficou ali no meio, está parado. Mas tudo bem, né? Graças a Deus, eu prefiro do que ter uma baixíssima renda e passar dificuldades. Porque realmente, essas famílias que têm ajuda do governo, têm baixa renda. O governo dá alimento, o governo... Então, graças a Deus, eu prefiro estar onde eu estou mesmo, ali no meio, né? E lutando para ver se a gente aumenta as nossas condições. Mas, tá bom. Agradeço a Deus aí, porque a gente não está precisando de ajuda do governo, né? Graças a Deus por isso. Então, pessoal, como eu estava falando, né? A questão da Itália aqui, o país, ele é muito bonito, realmente. E tem, assim, o interessante, eu nunca fui para o lado, para o sul da Itália. Aqui, a Toscana, ela fica no centro. A Toscana, ela fica no centro da Itália. Eu já conheci muitas cidades do norte da Itália. Até... Desci até Roma, algum pouco mais ali descendo de Roma. Mas eu nunca desci, realmente, para o sul da Itália. Onde tem Nápoles, onde tem outras cidades. Então, assim, é muito bonito lá também. Agora, lá também tem uma diferença muito grande cultural também. Dizem que a parte lá de Nápoles parece muito com o Brasil. Sejam as pessoas do lado, assim, como nós somos mais alegres, né? Essa coisa, assim, expansivo. O pessoal do sul tem muito essa coisa do Brasil. Mas também no lado negativo, né? Dizem lá que a questão do... Tem mais violência. Tem mais aquela coisa do brasileiro, que é o espertinho, né? De ser esperto, que ele tem a vantagem. Tem mais essa questão, né? Que é o sul da Itália. Tem isso também. Queria só para registrar aqui que tem essa questão. Mas eu não conheço. Tenho muita vontade de conhecer o sul. Porque tem lugares lindíssimos. A região lá também é mais quente. O lado mais quente da Itália, né? E eu tenho muita vontade de conhecer. Quem sabe um dia, né? Eu vou... Eu possa conhecer o sul da Itália. Que é maravilhosa também. Tem muitos lugares lindos lá. E pessoal, olha só. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade. Quiserem saber algo específico sobre a Itália. Se vocês quiserem me mandar perguntas, sugestões. Vocês podem escrever aí nos comentários. Que eu vou ler todos. Porque eu leio todos os comentários. Eu respondo todos o mais rápido possível. E aí eu posso me inspirar. Pegar as ideias de vocês. Se vocês quiserem dar alguma sugestão. Sobre temas a ser falados aqui no canal. Tá bom? Vocês podem deixar aí nos comentários. O que vocês gostariam que eu pudesse estar falando. Até algo que eu possa mostrar a vocês. Se tiver dentro da minha capacidade. De repente em determinado local. Saber algo. Alguma curiosidade. Vocês podem escrever aí nos comentários. Que eu vou fazer o possível pra fazer isso. Pra trazer aqui mais assuntos. E coisas interessantes no canal. E o que é que vocês acharam desse vídeo gravado aqui nesse local. Assim, ter vindo num local diferente. Eu amei ter gravado um vídeo aqui. Apesar de que fiquem passando umas pessoinhas. Chegolhando, curiosos. Mas tudo bem. Eu acho legal. Eu gostei porque... Eu já tinha muito tempo. Eu tinha vontade de gravar um vídeo. De vir em alguns locais. Que eu ainda fico com vergonha. Tô aprendendo. E eu tenho vergonha de estar falando na frente das pessoas. As pessoas ficam olhando. Mas eu tô começando a perder essa vergonha. E eu quero poder fazer mais vezes vídeos assim. Agora que vai começar o tempo mais quente. Porque tava muito frio, né? Então não tem condições de estar fora fazendo vídeo. Porque é muito frio. Agora ó, tá? O clima tá muito bom. Tá começando. Daqui a pouco a gente chega na primavera. Vai ter paisagens lindíssimas. Mas aqui próximo. Porque o bom é que tudo aqui vizinho. Próximo de casa. Eu vou a pé. E eu posso ver cenários maravilhosos. Lugares lindos. Então eu vou ver se faço sempre vídeos em algum local diferente. Em algum jardim desse assim. Eu vou em algum local. E vou ver se eu tô gravando sempre vídeos em cenários diferentes. Tá bom? Porque aí pelo menos não tá sempre ali em casa. Fica sempre aquela monotonia, né? Então vou buscar sempre cenários assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Já tô com saudade. Já tô... Vou esperar agora. Tô tentando. Olha só. Tô gravando vídeos. Toda segunda e quinta. Trazendo sempre um tema diferente. Procuro sempre falar de algum assunto interessante. Ou alguma coisa do meu dia a dia. Às vezes eu gosto muito de mostrar as lojas. De mostrar locais. Então assim. Eu vou estar sempre mostrando algo pra vocês. De curiosidade. Algo sobre viagens. Sobre cidades. Eu acho que se vocês não viram os vídeos anteriores. Eu recomendo. Tem aquele das casas a um euro. Então eu trago aqui coisas bem diferentes. Não busco um tema somente. Mas eu falo sobre várias coisas relacionadas à Itália. Então... Se vocês puderem ver os vídeos anteriores. E eu agradeço muito desde agora. E deixe aí a sugestão pra novos vídeos. Tá bom? Então olha só. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Abertura